Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem? Tudo ótimo? Tudo tranquilo? Gente, tô aqui mais uma vez na casa da deusa, da deusinha. Vim aqui mostrar pra vocês como que tá a casa, essa casa maravilhosa, maravilhosa. E gente, mais uma vez, tô aqui ó, com uma pilha de mobília. Vocês sabem que a deusa mudou recentemente pra essa casa linda, maravilhosa. E a gente tá aqui mobiliando ela aos poucos, tá bom? E eu vou mostrar pra vocês aqui agora em detalhes, em imagens, a cores, ao vivo, o que a deusa vai ganhar no dia de hoje, tá bom gente? Vamos lá então. A gente começa por aqui, uma mesa, uma mesa linda, tá bom gente? Essa aqui é a mesa, tá? A mesa da deusa tá aqui, certo? Igual aquela mesa da Dona Esmeralda, a Dona Esmeralda ganhou uma, uma mesa com seis cadeiras. Tá aqui três travesseiros. Aqui também tem gente, as camas, certo? Aqui tem a cama da Paulinha, a cama da Paula, cama de solteiro. Aqui tem a cama da deusa, cama box. Cama muito linda, muito legal. E tem várias outras coisas, aqui também tem uma outra mesa. Isso aqui tem uma mesa, gente, que é uma surpresa pra deusa, tá? Ela vai ser montada ainda, certo? E é isso. Acredito que em primeiro momento temos esses presentes aqui para ser entregue. Também tem essa caixa aqui, que eu não sei o que que é ainda, gente. Tem essa caixa aqui, eu ainda não sei o que é, mas acredito que também seja... É presente pra deusa, né? E é isso. Vamos lá? Vamos descarregar aqui, fazer a entrega. Os filhos da deusa estão por aqui. O do Vito. Tudo bem, João Vito? Tudo bem. Tudo bem? Tudo bem. Trouxe aqui um presente pra vocês, tá bom? É, pra ti. Uhum. Pra mim? É, pra ti. Pra mim? Vamos lá, gente. A gente vai aqui descarregar, tá bom? A gente vai colocar lá na casa da deusa, lá dentro, porque agora vai chover. Oi? Não. Vai chover. É, vai chover. E aí a gente vai colocar pra dentro, né? Pra não molhar, né? É. Vamos lá, então? Daqui a pouco volto com vocês, gente. Um abraço. Galera, estamos aqui de volta na casa da deusa, né? Agora, dessa vez, na parte de dentro. A deusa tá cuidando das crianças de casa, né, deusa? Fazendo um almoço. Tô ouvindo aí uma fumacinha ali do... Um franguinho frito. Tá lavando louça. Tudo bem certinho. E deusa, deixa eu te falar. Trouxemos aqui os presentes, né? As doações aí do pessoal. Aqui tem a mesa, as cadeiras. Uma mesa com seis cadeiras. Cadê a mesa? Tá bom? A mesa é essa aqui, ó. Só que aí ainda vão montar, tá bom? Então, eu vou acionar o montador, aquele mesmo esquema, tá? Tá bom. Vou acionar o montador, aí o montador vem, faz a montagem. Aí o Eliseu depois vem e faz um vídeo mais detalhado de ver como que vai ficar tua casa já com tudo bem certinho. Tá bom, gente. Tudo bem? Tranquilo? Tudo bem. Obrigada. Eu agradeço. Os meninos estão pra escola, né? Os outros. Então, o Daniel Valer é pra escola, a Paula está da tarde. A Paulinha tá aqui, Paulinha? Paulinha. Uma cama pra isso aqui, tá? Uma cama de solteiro. É a da Paula, essa daqui. Certo? Essa de casal aqui é a sua, deusa. Tá? Obrigada, gente. E aqui tem os travesseiros. Tem mais uma caixa aqui. Tem uns presentes aqui que eu nem sei o que é. Essa daqui também, acho que acredito que é mais uma mesinha, né? Pra ti. E essa daqui é uma caixa de presentes. Tá certo? E aí, logo mais, eu vim aqui pra poder gravar um vídeo bem detalhado, bem legal com vocês. Pra saber como que ficou. Pra saber o que são esses outros presentes aí. Que eu não sei o que é. Tá bom? Tá ok. Certinho? Então é isso, gente. Um abraço, um beijo. Fiquem com Deus. E... Pra vocês também, gente. Fiquem com Deus. Uma like de família. E estamos aqui, né? Graças a Deus recebendo mais presentes. Mais umas bênçãos aí. Eu acredito que vem mais por aí, né? Vem um presente aí, Deus, aqui. Eu sei que... Você vai ficar mais feliz ainda do que já é. Tá bom? Tá bom, gente. Obrigada. Um abraço. Fiquem com Deus. Um beijo. Tamo junto. Valeu. Tchau, gente. Tchau. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Mais uma entrega de presentes, ó. Dessa vez a carrocinha tá vazia. A Deusa já recebeu todos os presentes. Tá vindo mais coisa aí pra família da Deusa. Pra ficar ainda mais feliz. Não só com a casa, com o restante da mobília. Mas com todo o carinho e amor que vocês têm por essa família. Tá bom? Então é isso, gente. Se inscrevam nesse canal. Deixa o like. Estamos chegando na meta de 100 mil inscritos. E eu peço que você nos ajude a bater essa meta. Se inscrevam nesse canal. Já se inscreveu? Pega o celular do tio, da avó, do papagaio, do cachorro. E se inscrevam no nosso canal de bastidores do Liseu Soba TV. A Deusa tá sorrindo, né, Deusa? É a campanha, mulher. Ai, ai, ai. Quando eu falei pra pegar o celular do cachorro pra se inscrever no canal, a Deusa sorriu. Ah, é? Então é isso, gente. Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, Deusa. Tchau, Deusa. Tamo junto. E as crianças estão aqui também. Valeu. Um abraço.